Música Então nós vamos falar de arruda hoje. A arruda é uma planta super cheirosa. E a gente já sabe que arruda afasta mal-olhado. Põe lá um vasinho de arruda em casa para afastar mal-olhado, inveja. Isso já era lá dos africanos. Os africanos já têm esse conceito de botar um galinho de arruda aqui atrás da orelha, botar um galinho de arruda numa água dentro de casa. Se vai chegar uma visita que você já sabe que tem olho gordo, põe lá a arruda. Em primeiro lugar, nas igrejas católicas, na época forte do catolicismo, na Idade Média, usavam-se a arruda para fazer um chá e eles aspargiam em cima dos fiéis na igreja. Durante a missa vai jogando a arruda em cima dos fiéis. Conta-se que Leonardo da Vinci, Michelangelo e Sócrates usavam o chá de arruda para aumentar a visão deles e a intuição na hora deles trabalharem. É bem interessante. A arruda tem milha e uma utilidades, a gente não sabe exatamente de onde ela veio. Alguns dizem que veio da África ou da Itália, mas nós sabemos que na Grécia Antiga ela já era usada para controlar as doenças contagiosas. Ela também tem nomes diferentes, como arruda de jardim, erva da graça, erva do arrependimento, erva santa. E ela tem vários efeitos. Ela pode ser usada para o estômago, para gases, para cólicas. Ela é muito usada, o chá de arruda, como infusão para conjuntivite, para você fazer um lavou-lho num chazinho não quente. Vocês preparem o galinho da arruda, uma mão fechada de arruda em 500 ml de água fervente, deixa descansar e esfriar. E você faz as compressas nos olhos, para a blefarítica, a inflamação da pálpebra, para as conjuntivites também é importante. Pode também tomar o chá de arruda. Ela é um calmantezinho também para você dormir. Então, a arruda é algo que você deve ter aí no seu apartamento, num vazinho, né? Até é bom para tirar o mau olhado e é bom para você fazer um chazinho na hora de dormir, um chá de arruda, ou quando você tiver com conjuntivite, é bom ter uma arruda fresquinha. Nós temos aqui no meu canteiro a arruda, bem bonita para vocês verem. A arruda também é muito boa para enxaqueca e para gota, para quem tem ácido úrico alto, tomar chá de arruda pode ser bem interessante. Na infecção urinária, se você não tiver outra erva, você faz um chá de arruda, que ele vai te ajudar na infecção urinária. Você pode usar o chá de arruda para lavar a cabeça na criança que tem piolho. O chá de arruda, você pode lavar as pessoas que têm feridas nas pernas com flebite, úlceras varicosas, irisipela. Ela vai ativar a circulação do local, vai promover a maior oxigenação daqueles tecidos e pode melhorar a rapidez das cicatrizações dessas feridas. A arruda também pode ser feita, além do chá, xarope com açúcar queimado, mel. Existem alguns efeitos colaterais. Pele muito sensível pode dar irritação com a arruda. Então evita de colocar chá de arruda na pele e tomar sol, porque ela tem uma certa fotossensibilidade para algumas pessoas, não para todas. O excesso do uso da arruda pode ocasionar inflamações nos intestinos e hemorragia na mulher que está menstruada. Então evitar o uso exagerado do chá de arruda no período menstrual. E na Grécia Antiga, a arruda era a erva mais usada como abortiva. Então essas são as considerações. Então, outra vez dizendo que não é porque é erva, não tem efeitos colaterais. Tem que tomar muito cuidado. Até o próximo vídeo.